Oh, 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 DJ Bruninho, o beat, hein? Tá vindo mais pesado que lutador de sumô, hein cachorra? Foi, foi, foi de esse peito, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra! Bruninho, o beat, me falou que a novinha é essa peca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica com a xereca! Quando o mesmo eu manda desce, que desce! Quando eu mandar você kica, vem, vem periquita! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! DJ Bruninho, o beat, hein? Tá vindo mais pesado que lutador de sumô, hein cachorra? Eita porra, caralho! Eita porra, caralho! Essa é vente de fredeiro! Tá dando blocada no peito de todo mundo, aí DJ Bruninho, o beat! Bruninho, o beat, me falou que a novinha é essa peca! Bruninho, o beat, me falou que a novinha é essa peca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! Tu kica com o bumbum, depois tu kica pra xereca! Tudo mesmo não, anda desce que desce quando eu mandar você quica?! Vem! Vem periquita! Vem, vem periquita! Vem! Vem ! Vem! Periquita! Vem, Periquita! Vem, vem! Prende a Xota com força na pica, rebola por cima do pau! Ela senta por cima da pica, ela rebola por cima do pau! Prende a chota com força na pica, rebola por cima do pau Ela senta com força na pica, ela rebola por cima do pau Tu quica com o bumbum, depois tu quica pra xereca